A Receita Federal disponibilizou o programa do Imposto de Renda 2022 aqui no site desde as 7h39 da manhã desse dia 7 de março de 2022. Só que, porém, está tendo muita lentidão aqui no site, muitas pessoas não estão conseguindo acessar a página de download ou, porém, na hora de fazer o download está uma lentidão danada para poder baixar o instalador. Eu, por exemplo, levei duas horas para poder conseguir baixar o instalador para que eu pudesse instalar. Então, aí você clicando aqui em baixar o programa, muitas vezes você não consegue entrar na página de download. Eu vou resolver o problema aí para você e facilitar a sua vida. Está vendo? Eu não estou conseguindo entrar também. Olha aqui. Eu vou facilitar a sua vida nesse vídeo. Olha só. Um, não consigo chegar a esta página. Isso aqui não é nenhum problema com o seu computador nem com o seu navegador. Isso é uma instabilidade aqui no site da Receita Federal e já tem um histórico disso. A gente já está bastante acostumado de isso acontecer, principalmente por excesso de acessos aqui no site. Então, como eu já tinha conseguido baixar o instalador, já tinha instalado no meu computador e já tinha ensinado como baixar e instalar o programa, eu vou deixar para você na descrição aqui, o link de download pelo drive, pelo meu drive. Eu vou deixar o instalador no meu drive para você. Você vai clicar no link. Aí você vai ser endereçado para essa página aqui de download dentro do drive. É o mesmo arquivo que está lá no site da Receita Federal, está bom? Pode confiar. É o mesmo arquivo que eu instalei aqui no meu computador. e aí você vai aqui fazer o download, clica. E aí, esse tipo de arquivo pode ser perigoso, sempre vai ter aqui uma mensagem de segurança, uma mensagem de alerta para que você possa realmente fazer o download se você confia. Pode confiar, isso aqui é um instalador diretamente do site da Receita. Você vai fazer o download mesmo assim, clica. E aí, você vai clicar em salvar, como eu estou aqui pelo Edge, por isso que ele está perguntando aqui salvar, como? Mas pode ser que o seu automaticamente já comece o download ou pergunte qual pasta você deseja salvar. Aí eu vou clicar aqui em salvar, como? E aí você vai salvar na pasta de sua preferência, está bom? Você vai clicar em salvar o instalador aqui, salvar. E aí vai facilitar a sua vida, porque vai baixar rápido e aí você vai instalar de acordo com o vídeo que eu vou deixar na descrição, na tela final e nos cards para você e vai clicar nesse link que eu vou deixar para que você possa assistir esse vídeo ensinando como instalar no seu computador, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo para poder facilitar, porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo acessar. Eu mesmo só consegui acessar umas duas vezes e uma delas eu consegui fazer o download depois de duas horas. Está demorando demais para poder fazer o download do instalador. Então, eu fiz o vídeo para poder facilitar aí para você. Espero ter ajudado, tá bom? Se eu ajudei, deixa aí nos comentários um like e também a sua inscrição, porque é muito importante para que o canal cresça e eu sempre traga conteúdo que seja útil para você. Muito obrigado!